E aí caveiras, nice shot na área pessoal com mais um top 5 jogadas do Warface Brasil pra vocês. Xana que é nóis, Ritz aqui com vocês também e bora lá ver quem são os mitos de hoje galerinha. Tchau, tchau. 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 Agora eu vou pro reventa, agora! Mais um, mais um, mais um, vai pro todo lado! Planta, 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 de qualquer jeito, planta! Eu vou voltar a ressar, hein? Vou voltar lá pra ressar ainda, peraí, não me mata! Sobe de volta, sobe, 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 sobe! Meu Deus, véi! Peraí, peraí, peraí que não terminou ainda! Deve dar aí, hein, galera! Valeu mesmo! Ih, caralho! Arregaçou, suíte, arregaçou, suíte! Participe do Top 5 você também! Basta investir suas jogadas para a fanpage do clã Fantasy Def no Facebook! E é isso aí, galera! Este foi mais um Top 5 do canal Fantasy Def! Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, nos sigam em nossas redes sociais e até a próxima! Valeu! Tchau, tchau, tchau!